E aí, Metranca, quase não conseguiu meter bala naqueles malucos lá, mano. Quase pegou um Rernetão, hein, tio? É isso aí. Caramba, mano. Tem que meter bala mesmo. Mas, mano, mas... Pira na cabeça que tu acerta o peso. Tem, mano, mas, pô, mano, a polícia apareceu logo de errado, mano. Não ia pegar um Rernetão aqui pra nós dar uma chaveada, tá ligado? Logo 2014, mano. Tá louco, hein, tio? Não, pode ir para... Ô, meu irmão, eu tenho que te contar uma parada. Fala aí, mano, com as ideias. Tem uma Rornet, uma Rornet ali no bairro do lado, ali. Mas Rornet mesmo, mano? Rornet? É, é, é. Não é Rornet, não? Tanto faz, meu irmão. Não, mano, tem que falar o modo certo, mano. É Rornet ou Rornet, mano? Pra mim é Rornet. Tem outro modelo, mano? Ué, não tem, não? Ué, mas é Rornet, é Rornet, Rornet e Rornetão. É, acho que é. Rapaz, mano, o bagulho é louco. Cadê os quebrados aí, mano? Pega a roda. Ai, Jão! Ai, mano, cadê o Jão, mano? Preciso falar com ele, tio. Mano, acho que ele tá por aqui. Qual é ele? Caramba, mano. Olha aí, ó. Tô vendo até a moto do malvado, tá ligado? Preciso trocar ideia com ele, mano. Preciso falar com o Balabala também, mano. Ai, família! Nossa, você não tá escutando. Vamos subir lá, mano. Vamos subir lá. Ô, Fio Gareno. É, os caras não escutam, mano. Nossa, mano, pra subir aqui nesse bagulho, tem que colocar uma escada da hora, mano. Ô, você tá tirando, parça. Ai, quebrada! Firmeiro! Mano, não dá pra... Não vai escutar. Olha o Rornetão do Jão aqui, mano. Aí, ó. Cadê o C, tio? Oi! Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Daqui, ó. O Hornet, tá ligado? Aí, ó. Hornet. Hornet. Entendeu? Aí, mano. Daí a Hornet, mano. A Hornet é diferente, mano. Qual foi, mano? Peraí, parça. Eu vou subir aí. Peraí, peraí. Vai, vem, vem. Ai, não consegui, mano. Como que sobe aqui, tio? Ai, rapaz. Aí, mano. É o seguinte, mano. Preciso ir lá com o Balabala, tá ligado? Ó, mano. O Balabala até agora não chegou, tá ligado? Ah, ele foi resolver... Nossa, ele foi resolver aquele B.O. lá e até agora não chegou, mano. Ó, mano. Até agora não chegou na fazendinha. Será que ele tá usando tudo lá, mano? Será, mano? Pô, não pode usar não, parça. Tem que vender, mano. Tem que ter o dinheiro, tá ligado? É isso aí, mano. Eu quero falar pra ele, ô, João. Sobre aquela fita que o Nói foi entregar a mercadoria lá pra favela do Campim, tá ligado? Campim, não. Favela do... Do Campim, da Prainha. Da Prainha. Tô confundindo, mano. É, tô ligado. E aí deu aquele B.O. Da polícia chegou, entendeu? Tem que mandar real pra ele, mano. Nossa, mano. Mas como é que ele não fique bravo, né, mano? Então, mas aí não é nossa culpa, né, mano? Que as polícia chegou lá e já pá, né, mano? Você não consegue conversar com ele? Sei lá, mano. Eu pego o rádio ali. Pego o rádio lá, mano. Tem como, mano? Ele não levou o rádio, não, mano? Ele... Ele não levou nada, mano, mano. Ele não levou nem arma, mano. Foi só ele. É, mano. Você é louco? Ele meteu louco. Ai, chegou, chegou. Aê, aí já era, já era, ô, Metranca. Vambora, meu irmão. Chegou aí, rapaz. Chegou? Chegou, mano. Chega aí, chega aí. Cadê o Balabala? Conversar com ele, meu irmão. Chegou, mano. Aí sim, hein. Aê, Balabala. Preciso falar com você, meu irmão. Ué, mas o que é esse cara aí, mano? É o X, mano. Chegou o quê, tio? O que foi, mano? É o X o quê, mano? X tudo? É o X... Que X tudo, mano? É o X9, mano. Para de brincadeira aí, tio. Sai daqui, rapaz. X9. Mete bala nele, meu irmão. Vai, vai. Mata ele aí, rapaz. Você é louco? Uma X9, tiozão. Sai fora. Tem algo importante, caralho. Calma, deixa ele falar. Fala, tio. O quê? O quê? Tu tá me tirando. Mataram o Balabala lá no morrão lá, tio. Deram um tiro no peito dele e jogaram ele na água, tio. Fihão, você tá de conversa enfiada, fi. Balabala não morre assim, tio. Ih, tá tirando aí, mano. Não tô acreditando nesse comédia não, João. Não, não, não. Faz assim, ó. Ô malvado. Segura ele ali, mano. No meu barraco. Amarra ele lá. Vamo lá na fazenda lá, mano. Comprei isso. Ai, meu tranco. Fortalece ele aí, mano. Vambora, João. Vambora. Se tiver mentindo, tu já sabe, mano. Vai, meu irmão. Aí, ó. Se tiver mentindo, vou socar a faca no cem, tiozão. Vambora, João. Cê é louco. Mano, mataram o Balabala. Não tem dessa não, tio. Tá sacanagem. Ah, mano. Bala é bala, é bala, bala. Entendeu? Não tem como não, parça. Bala é bala, bala. Fihão, tem como não, mano. Ah, tá tirando. Tá repetindo minhas falas aí, ô comédia. Ah, tá tirando. Que eu vou repetir minhas falas. Vamo lá, mano. Ô, mano. Você vai tomar um... Porque aquela outra... Ah, é do... Do malvado, né? Você assiste aí, mano? Não sei, mano. Sei lá, mano. De quem que é essa GST vermelha aí, tá ligado? Vamo lá, tiozão. Vamo lá que na moral, parça. Não tem dessa não, véi. Mataram o Balabala. Ah, tá tirando, parça. Vambora. Vamo fazer assim, mano. Tá ligado aquele dia lá que tu chegou lá, né? Pra dar aquele help nois, mano. Tô ligado, mano. Vou chegar ali por cima, mano. Não demorou, demorou. Tem qualquer coisa, né? Não vai atrás do morro, tá ligado? Você tem um binóculo aí, parça? Não deu não, mano. Vai ter tanto olho aberto aqui, tá ligado? Vai ajudar muito, né, mano? Vamos partir, vambora, vambora. Vai, mano. Aí, mano. Onde que é o bagulho, tio? Caralho, mano. É aqui na esquerda, mano. Eu não lembro, mano. Foi mal cota, tá ligado, tio? Ó, mano. Aqui na esquerda, aqui. Calma aí, calma. Vai, 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 vai. Aonde, parça? Agora aqui na direita, aqui, mano. Aqui, ó, na estrada de terra. Aqui na estradinha de terra, mano. Pode parar, mano. É, mano. Essa aqui mesmo. Aí, tio. Aí sim, mano. Cê é louco, parça. Beleza, mano. Mano, não tô acreditando, parça. Não tô acreditando, tá ligado? Não, nem eu, mano. Não existe, mano. Não tem como, velho. Ele vai estar em cima da árvore e tal, fumando um, tá ligado? É, certeza, mano. Que vai estar ali tranquilo, mano. Com o pé lá do lado dele, mano. Aí vou chegar, mano. Vou dar um susto dele que ele vai cair da árvore, tá ligado? Não, tem... Este, mano, ela tá... Sobe aqui, sobe aqui. É, mano. Eu já ia te falar isso daí, mano. Ela já tá logo de frente, mano. Segura aí, segura aí, tio. Vai, 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 mano. Vem pra onde tá. Tem que ir aí, mano. Mas vamos reta aí, reta aí, mano. Só cuidado, vira e te pensa aí. Vai, vai. Calma aí, tio. Calma aí. Mano, vou cortar por aqui nessas árvores aqui, tá ligado? Vai, vai, vai. Cuidado aí, mano. Ai, ai, os galhos. Calma, calma, mano. Mano, tem uma pedra ali na frente. Eu vou deixar na banguela, hein. Vai, vai. Desliga, desliga. Desliguei, desliguei, desliguei. Aí, aí, aí. Aí, mano. Na banguela aqui, ó. Na banguela. Para aqui, certinho. Tá bom, tá bom aqui, tá bom aqui. Ai. Vamos ali naquela pedra, mano. Vamos tentar ver alguém ali, velho. Pera aí. Tá muito quieto esse lugar, tio. Vê se tu vem lá, mano. Lá por dentro lá. Vê se tu vê o Balambala. Ele tá com a camisa do Flamengo, tá ligado? Pode ir pra, mano. Geralmente ele fica lá dentro daquele bagulho de madeira, né, mano? Aquele negocinho ali, ó. É, mano. Ele gosta de ficar por ali mesmo. Tô batendo o zóio ali, mano. Não tô vendo ninguém, tá ligado, velho? Vamos passar reto aqui, ó. Vamos passar reto aqui, ó. Vamos descer aqui. Cuidado aí, mano. Ó os caras ali embaixo ali, mano. Quem é aquele escadinho, tio? Quem que é, mano? Mano, mano. Chegou outro, chegou outro, mano. Ó lá. Olha, tiozão. E os caras lá, mano. Tá escutando, mano. Tá escutando, mano. Deixa aí. Tá escutando, mano. Ó lá. É, meu irmão. Nós vamos matar um por um, tá ligado? Daquele pique, né? Tá vendo que o... Mataram lá. É, meu irmão. Tá vendo que mataram o Balabala lá, né? Mataram o Balabala, nada. É, meu irmão. É, meu irmão. Balabala já falou o saco, tio. Olha lá, mano. Ah, não. Um que nós quer pegar na hora que passaram a visão é aquele chapadinho, esse chapadinho. Sei lá que porra que aquela porra... Vai, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Vai, tá ligado, tá ligado? Por quê, mano? Eu quero pegar aquele tabijão, tá ligado? É, cara, só eu agora. Que bicho ferrou, mano. Ferrou, parça. Que lá, não sei como é que eu morrer ainda sozinho, tá ligado? Que bicho afede pra... Mano, um pinto... Um pinto... Um pinto... Um pinto... Um pinto... Qual foi, mano? Os caras meteu... Mano, tá tirando. Os caras matou balabala, tio. Você é louco, parça. Vai... Ah, mano. Fala abaixo aí, tio. Ah, não, mano. Eu? É, tio. Fala abaixo aí, mano. Os caras escutam, tio. Ah, tô falando abaixo, viado. Eu quero ver pra nós subir com essa XT daqui, tio. Como vai subir com o barulho, velho? Tá bom, sim. Vai barulho, velho. Olha o escapamento aí, mano. Nossa, puta que pariu. Caralho, agora. Faz o seguinte, mano. Vamos dar partida e meter o louco, tá ligado? Vai sair voada aqui, rasgando tudo, tá ligado? Vai, 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 mano. Tá preparado? Vai, vambora, velho. Vou dar partida aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá pronto aí, mano? Vai, 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 vai. Nossa, mano. Vai, 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 vai. Eita, porra, caralho, viado. Nossa, vou dar tiro. Mete bala, tio. Mete bala. Não deixa não, parça. Vai. Ai, segura, segura, segura. Você é louco, mano. Não existe não, parça. Na moral, velho. Vou meter bala nesse Breno aí até umas horas. Você vai ver, parça. Dá tiro, mano. Ó, o maluco lá. Tá tirando. Ô, se liga, mano. O maluco lá tava certo, mano. Vamos ligar lá pra liberar os caras. Vamos, vamos ligar lá, mano. Não, não ligue. Precisa ligar, não. Não vai chegar lá porque eu vou chamar o Metran aqui, o malvado. Que não vai invadir aquela favela do morrão, tá ligado? Vai chegar meteorobal em todo mundo, velho. Pode deixar, pode mostrar pros caras que não é assim que funciona, não, velho. Não, pode ir pra, mano. Pode ir pra você equipar, mano. Pode ir pra, filho. Pode ir pra então, vou partir, mano. Você é louco, mano. Partiu, então. E morreu, então, mano. Nossa, mano. Tô com sangue nos olhos, irmão. Não, não é assim que funciona não, parça. Peraí, 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 mano. O que foi, mano? Deixa eu limpar teu olho aqui, mano. Deixa eu limpar teu olho aqui. Calma aí. Cadê, mano? Limpar meu olho pra quê, tio? Pô, tá com sangue nos olhos aqui, tio. Cadê? Tô achando, mano. Cala a boca, mano. Vambora, tio. Vambora. Como foi, mano? Tá tirando, velho. É mal de falar, seu ramelão. Aí, mano. Não, vai ter que... Não, na moral. Nossa, velho. Na moral, parça. Tô estressado, mano. Mano, do céu, né? Isso não funciona não, tio. Mano, na moral, parça. Já pega a metranca lá pra mim, velho. Tá ligado, mano. Já sei o que eu vou falar. Ô, metranca. Cadê o metranca, mano? Cadê ele? Tá ligado, tá ligado. O que foi, mano? O mano a mano, mano. Nossa, pode chorar, mano. Vai, na moral, velho. Cadê os mano, velho? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá todo lá na minha casa. Vamo lá, mano. Na moral, não precisa chorar não, velho. Não vai vingar a morte dele, tá ligado? Nossa, mano. Tá tirando, velho. Aí, cadê o que é, mano? Tô perdido já, mano. Nossa senhora, velho. Aqui embaixo, mano. Vamo embora, vamo embora, mano. Estou estressado, velho. Aí, tio. Aí, família. É o seguinte, mano. Cadê o X9? Cadê? Fala, mano. Aí, comédia. Quem mandou você pular, comédia? É o seguinte, mano. Você tá liberado. Você falou realidade mesmo, tá ligado? Tô estressado. O quê? Desce aí. Morreu, tá ligado? Mataram bala a bala, mano. Tá tirando. Mataram, mano. Como é que é, mano? Mataram, mano. Mataram bala a bala, tio. Não, mas vai aí. Calma aí, tio. Vai bater nele, não. Eita, mano. Eita, mano. Dá a volta, tio. Dá a volta, mano. Cuidou seu jão, hein. Nossa, se fez seu jão aí. Vamo embora, mano. Pega a metranca lá pra mim. Vamo embora, metranca. Pega a metranca lá. Vai, mas sobe aqui. Pega a metranca, metranca. Tô com a metranca, porra. Vai pra mim, metranca? Calma aí, chapadão. Ah, beleza. O que foi, mano? Pera aí, só vai aí, mano. Só vai aí na minha casa aí, mano. Subi. Vou pegar aqui, mano. Nossa, mano. Tô estressado, tio. Vem aqui, vem aqui. Onde que tá, mano? Aqui, mano. Aqui, aqui atrás, mano. Pega aqui, ó. Tô estressado, velho. Nossa senhora, tio. Aqui, mano. Pega a tua aí. Aí, já. Prepara os manos lá que não vai subir no morrão. É agora, mano. Prepara lá. Prepara lá. Vamo embora. Prepara as viaturas pra nós lá, mano. Pega lá. Vamo embora. Viatura? É a nossa, mano. Vomegal. O que tiver lá, pô. Viatura, mano. É, mano. Viatura, meu. A gente vai ser polícia agora, hein, mano. Quem? A gente vai ser polícia, mano. Vamo pegar a viatura agora, descer pra... Pegar as polícia aí, tá ligado? Ô, 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 João. Vem cá, João. Fala, fala, morre. Que foi, mano? Não, vem cá, vem cá, João. Vem cá. Que foi? Vem cá, vem cá, vem cá. Dá a volta aí. Ah, tá bem, mano. Deixa eu te falar um negócio, mano. Deixa eu te falar um negócio, vem cá, vem cá. Não, na moralzinha mesmo. Você tá tirando, mano. Que ser polícia o quê, rapá? Tá maluco, meu irmão? Qual foi, mano? Ah. Pegar a viatura, mano. Você tem sorte que o bala bala não tá aqui, tiozão. Sorte que ele tá lá no céu, entendeu? Vai pegar o ômega lá, pega o que tiver pra nós aí, mano. Pega os bagulho, tio. Não fala assim do bala bala. Mano, eu tô estressado, tio. Vamo embora, parça. Ô, tá tirando, mano. Pegar a viatura. Vira a polícia, mano. Pegar um bagulho bravo aqui pra mim. Aí, mano. Daquele jeito, mano. Peguei logo a cá, mano. Aí, João. Vamo embora, tio. Vamo embora, parça. Tá bom, meu irmão. Agora eu calmo. Vamo lá, mano. Tá coleta aí, tudo certo aí, mano. Tudo certo aqui, parça. Coletou naquele pico. Monição tudo em cima, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, tí. Vamo lá, tí. Vamo lá, tí. Vamo lá, tí. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, tí. Esse cara tá fudido com nós, João. E aí, João. Passa a frente aí pra nós aí. Como que é, tí? Ai, X, é o seguinte, mano. Valeu mesmo pra parceria aí, tá ligado? Nós fica esperto aí, mas depois eu entrei em contato. Fechou, mano. Ai, X, é nós, hein, tí. Tá liberado, né? Tá liberado aí, ó. Se ficar sabendo de mais alguma coisa, mano, chega a nós aqui. Pode par. Ah, beleza, beleza. Só que chega no sapatinho, mano. Cadê a VTR, mano, hein? Cadê a VTR? Que VTR? Cadê a VTR? É a VTR mesmo. Cadê? Vamo embora. Tá no fundo lá, mano. Tá no fundo. Você não pegou, mano? Tá tirando, mano. Pega lá, tio, pô. Tá tirando, hein, mano? Isso é aqui pra falar, mano. Eu? Você tá tirando, rapaz. Você tá tirando, bala-bala, morreu. Você vai cair moscando, rapaz. Calma aí, calma, família. Nós vamos ter essa família neita aqui, mano. Isso não é hora, não, hein? Mano, vai lá, vai lá. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pega o ômega lá, mano. Mano, ele não tá entendendo. Mataram o bala-bala, tio, não. Tem que subir lá. Mano, mas calma, todo mundo tá sensível aqui, mano. Calma, esse momento tá ligado, mano. Mano, mano, chora. Mano, chora. Mano, chora. Mano, chora, mano. Mano, chora, mano. Mano, chora, chora. Não, engole o chão aí. Ai, mano. Cadê? Lá vem, lá vem ali, lá vem ali, mano. Vambora, velho, vambora, vambora. Namora, parça. Nossa, mano. Que porra é essa, mano? Nossa, mano. Cadê meu ômega, mano? Tá tirando, velho. Cadê o ômega, mano? O ômega tá no cosseto. Vambora, parça. Vambora, então. Vambora, mete bem. Eu vou no jet aí, mano. Vou no jet. Vai no jet aí, mano. Namoral, tio. Oh, mano. Tá de sacanagem, tio. Sobe aí, sobe todo mundo aí. Vambora, mano. Bora, 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 bora. Tem que pegar o ômega depois, parça. É louco, mano. Tô estressado, mano. Ô, namorava, bicho. Não, não, não. Chora. Tá bom, mano. Chora, porra, mano. Engole, engole. Engole, rapá. Olha que nós é o crime, mano. Nós é o crime, né, choro. Sai da frente, bora. Vai, maluco. Vambora, tio. Vamos subir lá, favela. Vamos lá pro morrão, mano. Aí, Jão. Você que tá na frente, não é não? Tô na frente, mano. Então. Eu e tu aqui, ó. Nossa, tu tá no motorista, eu tô aqui. No passageiro, mano. Jão, desce aí, rapidão. Jão, vem cá. Chega aí, Jão. Deixa eu falar um bagulho pra você. Calma aí, mano. Desce aí, mano. Desce aí, mano. Caralho, que... Desce aí, mano. Rolo, mano. Fala aí, mano. Você tá tirando, meu irmão. Você que é o frente. Malabá deixou você na frente, rapá. Tem... Ah, enfrenta a comunidade. Pode ir pra, mano. Isso é o mesmo. E aí, vai afirar. Então passa a visão pra nós aí, mano. Vamos, vamos entrar no carro lá, mano. Ô, malvado. Entra na porra do carro aí, mano. Tu quer escutar como, mano? Vai logo, malvado. Tá escutando o quê? Vidro fechado. Tá escutando o quê? Não é, mano? Pera aí, mano. Vai, meu. Caralho, moleque temoso, viu, mano? Pai do céu, velho. A visão é o seguinte, mano. Vamos pegar lá, tá ligado? Os radinhos. Vamos pegar, render todo mundo lá, mano. E passar a mensagem pro Breno, tá ligado? Pode ir pra, mano. Falar que o Balabala tá morto, mas o bonde tá vivo mais do que nunca. Fechou, família? E não vai vingar, tá ligado? Tem que falar que não vai vingar a morte dele, mano. Tem que falar. Só vai descansar depois que o Breno estiver morto, tá ligado? É isso aí, mano. É isso aí mesmo, jovem. Nesse pique aí, mano. É assim que eu gosto de ver, tá ligado? Vamos subir aquela porra. Balabala tá vendo o C, mano. Lá de cima, parça. Naquele jeito, vambora, mano. Ah, mano, para não falar assim. Ai, Jão, tamo chegando, parça. Ai, mano, atividade aí. Vamos parar aí na subida. Aí nós despedindo. Vamos parar logo aqui, mano. Calma, não, não, mano. Aqui, para aí, mano. Vamos subir, velho. Vamos subir, mano. Tá tirando, rapaz. Vamos subir. Vambora, compadre. Aí, mano. Ligilidade, ligilidade nos magoinhos. Olha os caras lá, tio. Nossa, tá vendo? Vai, 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 mano. Calma aí, calma aí. Não tem o restante, mano. Porra, mano, atira aí, velho. Caralho, mano. Cadê, cadê, mano? Vamos chegar retendo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Para daí, meu irmão. Para daí. Perdeu, perdeu. Perdeu, meu irmão. Perdeu. Para daí, tiozão. Para daí. Cadê o restante, mano? Cadê o restante, mano? Cadê o restante, rapaz? Calma aí, não tem restante, não, meu irmão. Tem restante, sim. Cadê o restante, rapaz? Cadê o restante? Cuida dele aí, metrano. Cuida dele aí, metrano. Vai, João. Vai, João. Aí, mano. Vê se acha os caralho para não meter bala nisso. Calma aí, mano. Mão na cabeça. Calma aí, parça. Calma aí, parça. Mata aí, mata aí, João. Mata aí, João. Mata aí, João. Aê. Boa, moleque. Nossa, mano. Ali foi dois, mano. Já era, mano. Cadê o restante, mano? Só sobrou isso aí, mano. Vamos lá. Vamos passar o rádio para o maluco lá, parça. Vai, vai, vai. Chega aí, metrano. Vamos lá, mano. E aí, mano? Cadê o Breno, mano? Ah, não sei de nada, meu irmão. Que não sabe de nada do que é, rapaz. Que quer, né, mano? Calma, tio. Calma, calma, calma. Passa um ladinho lá, ô João. Vocês querem aqui, vocês querem aqui. Vira para nós, mano. Vira para nós, tio. Não tem que saber nada não, mano. Qual foi? Calma, meu irmão. É o seguinte, ó. Tá com uma pistola aí, ô Chapadão, mano? Pistola não, mano. Só AK aqui, tá ligado? Mas eu vou fazer AK mesmo. Mas eu vou fazer AK, parça. Se liga, mano. Ó, fala para o Breno aí, mano. Que ele pegou o bala-bala, né? Então eu vou falar para ele que o bonde está mais vivo do que nunca, tá ligado? Nós vamos tomar essa porra aqui. Vai matar ele. Vai vingar a morte do bala-bala, seu ramelão. Quer tomar um tiro na mão ou no pé, tio? Calma, tio. Eu tiro não, tio. Na mão ou no pé? Responde, tio. Vai. Cara, dá ele no pé, meu irmão. Vai tomar na mão. Tu toma aí, ó. Maluco, rapaz. Aí, ó. Passa o radinho lá para os caras lá, mano. E finaliza esse comédia aí, tio. Vai, 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 vai. Levanta, tio. Vai, giliza. Bora, bora. Passa o radinho, meu irmão. Vai. Está tirando, mano. Vai. Passa o radinho aí, Jão. Na moral, velho. Está na mira esse comédia do caralho aí, tio. Calma, eu vou pegar o radinho dele aqui. Pega o radinho aí, meu irmão. Para aí, comédia. Vai. Vai. Beleza. Vai, vai. Finaliza, mano. Já passou o radinho, mano. Passei. Vou passar agora. Estou com o radinho na mão, tio. Toma um passo, mano. Vamos matar ele. Passa aí que é para ele ver, tá ligado? Vai logo, tio. Aí, Breno. Está me ouvindo aqui, mano? Aí, Breno, seu comédia. Está com medo de falar, mano? Fala alguma coisa aí. Tchau, xixi. Estou falando, meu irmão. Fica no radinho aí, compadre. E aí, Breno, Jão, aqui. O Breno e o Chapadão, está ligado, tio? Fijão, meu irmão. Está maluco, meu irmão? O bando do Balabala, parceiro. É o seguinte, estou com os teus radinhos aqui. Já matei dois. Estou com o último na mão, está ligado? Isso aqui é uma mensagem para você. Vai, meu Chapadão. Está achando que vai ficar desse jeito? Então toma aí, ó. Já era. Aumentei o pé, rapaz. Aumentei o pé, meu irmão. Vai, 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 vai. Vamos embora, meu irmão. Vamos embora, tio. Vai, 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 vai. Vamos partir, meu irmão. Não tem jeito. Achei que vai ficar desse jeito, mano. Vai ter que... Aí, Jão. Vamos reunir uma galera, tá ligado? Subir aqui nesse morro e matar todo mundo, cara. Não tem mais dessa mão, tio. Pode passar a fita, tá ligado? Vamos embora, então. Vamos partir, mano. Ah, maluco, eu te ajudaria a dar porra. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vincenor. Eu sou vincenor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.